Tanto tempo Coração tenho de montão Não quero mais a solidão A vida sem você não tem razão Vem me tirar de vez dessa aflição Não dá mais pra viver sem você Dentro do coração Tanto tempo na vida esperei Pra estarmos juntos nesta hora Pois somente saudades guardei Desde que você foi embora Mas agora que eu te encontrei Tenho tudo que sempre sonhei Paz, carinho e amor dentro do coração Tenho de montão Não quero mais a solidão A vida sem você não tem razão Vem me tirar de vez dessa aflição Não dá mais pra viver sem você Dentro do coração Não, não quero mais a solidão Não, não quero mais a solidão A vida sem você não tem razão Vem me tirar de vez dessa aflição Não dá mais pra viver sem você Dentro do coração Não, não quero mais a solidão 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 Não dá mais pra viver sem você Dentro do coração A CIDADE NO BRASIL